Quando digo que te amo Não estou dizendo nada Não encontro as palavras Do tamanho desse amor Quando digo que te amo É o que eu estou sentindo E o que existe de mais lindo Ainda é pouco pra esse amor E se alguém me perguntar Se é possível se medir O meu amor eu vou falar Que é o mesmo que contar Com um conta gotas Quantas gotas tem o azul do mar Mas se você quer saber O tamanho desse amor Que é tão bonito Eu não sei o que dizer Pois não sei qual o tamanho Do infinito Quando digo que te amo Eu ainda estou mentindo Se o que eu digo de mais lindo Ainda é pouco pra esse amor E se alguém me perguntar Se é possível se medir Se é possível se medir O meu amor eu vou falar Se é possível se medir Se é possível se medir Com um conta gotas Quantas gotas tem o azul do mar Se é possível se medir Mas se você quer saber O tamanho desse amor Que é tão bonito Eu não sei o que dizer Pois não sei qual o tamanho Do infinito Quando digo que te amo Eu ainda estou mentindo Se o que eu digo de mais lindo Ainda é pouco pra esse amor O que digo de mais lindo Ainda é pouco pra esse amor O que digo de mais lindo Ainda é pouco pra esse amor O que digo de mais lindo É tão pouco pra esse amor O que digo de mais lindo Ainda é pouco pra esse amor O que digo de mais lindo